Atos dos Apóstolos Prefácio Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar. Nota de altapé 1 Lucas narrou o seu evangelho e o livro de Atos sobre os auspícios de Teófilo. A ascensão de Jesus ocorreu 40 dias após a ressurreição. Jesus viveu e pregou sob a direção do Espírito Santo do Pai. João 14, 10 As declarações posteriores esclarecem que as realizações dos apóstolos foram igualmente orientadas pelo Espírito Santo. Versículo 4, 5, 8 Lucas capítulo 24, versículo 49 João capítulo 20, versículo 22 Cuja obra e o poder de capacitar os cristãos fiéis ainda hoje são especialmente focalizados por Lucas. Versículo 8, em Atos 2, 4, 17 Atos 4, versículo 8, 31 Atos 5, 3 Atos 6, versículo 3 Versículo 5 Atos 7, 55 Atos 8, 16 Atos 9, versículo 17 Versículo 31 Atos 10, 44 Atos 13, versículo 2 Versículo 4 Atos 15, versículo 28 Atos 16, versículo 6 Atos 19, versículo 2 E versículo 6 Até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de quarenta dias seguidos, ensinando-lhes a cerca do reino de Deus. Nota de Odapé 2 As profecias da vida e obra de Jesus, o Cristo, são indiscutíveis, pois não são especulativas ou teóricas, mas históricas e autênticas e autenticadas. Sem a realidade da morte e da ressurreição de Jesus, não há cristianismo. O reino de Deus não se refere apenas a um lugar ou território, mas a soberania de Cristo. Atos 8, 12 Atos 28, versículo 23 E versículo 31 Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou-lhes. De mim ouvistes? De mim ouvistes. Nota de Odapé 3 O sentido da palavra grega transliterada aqui tem a ver com uma expressão clássica do idioma que significa reunir-se. Que pode ser derivada dessa outra palavra, dando origem à expressão comercial. A vinda do Espírito Santo foi uma promessa de Deus. Joel, capítulo 2 Versículo 28 ao 32 João, capítulo 7, versículo 39 João 14, versículo 16, versículo 26 João 15, versículo 26, versículo 27 João, capítulo 16, versículo 12, versículo 13 Porquanto João, de fato, batizou com água, João Batista Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo Nota de Odapé 4 Enquanto o batismo de João com ou em água selava o arrependimento e preparava o coração das pessoas Para, especialmente dos judeus, para receberem Jesus e seu reino O batismo com ou em o Espírito Santo Que aconteceu dez dias mais tarde No dia de Pentecostes, Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4 Sela o crente de todas as raças e nações no corpo de Cristo Que é o sentido amplo de igreja 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 Gálatas, capítulo 3 Do versículo 27 ao versículo 28 A ascensão de Jesus Cristo Então, os que se haviam reunido lhe consultaram Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes afirmou Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Nota de Odapés 5 Essa passagem é uma espécie do esboço geral do livro de Atos Jerusalém evangelizada, Atos, capítulo 1, versículo 12 até Atos, capítulo 7, versículo 60 Toda a Judéia e Samaria ouve as boas novas, Atos, capítulo 8, versículo 1 a 40 E o Evangelho avança sem parar por terras rentias Até Roma, Atos, capítulo 9, versículo 1 até Atos, capítulo 28, versículo 31 E até os confins da terra Chegando ao novo mundo, Américas E a todas as partes do planeta Como acontece em nossos dias Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas Enquanto eles contemplavam Até que uma nuvem o cobriu da vista deles E aconteceu que, estando eles Com os olhos fixos no céu Enquanto ele subia Surgiram Surgiram junto deles dois homens vestidos de branco Que lhes comunicaram Homens galileus Por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus Que dentre vós foi elevado ao céu Retornará do mesmo modo Como viste subir Nota de rodapé 6 Todos os apóstolos eram galileus Menos Judas e Escariotes Que já está morto Os anjos Homens vestidos de branco Como em Lucas capítulo 24, versículo 4 Afirmaram que Jesus voltará da mesma forma Pela qual subiu ao céu Com o corpo ressurreto Em meio às nuvens Em glória Hebraico Sheikná A presença de Deus Êxodo capítulo 13, versículo 22 Daniel capítulo 7, versículo 13 Marcos capítulo 14, versículo 62 Mateus capítulo 24, versículo 30 A escolha do apóstolo Matias Então Eles voltaram para Jerusalém Vindo do monte Chamado das Oliveiras Que fica próximo a Jerusalém A distância de cerca de um quilômetro Nota de rodapé 7 O Jardim das Oliveiras Olival era literalmente A maior distância de caminhada Permitida num sábado Conforme os preceitos rabínicos Êxodo capítulo 16, versículo 29 Números capítulo 35, versículo 5 Josué capítulo 3, versículo 4 Local da terrível agonia de Jesus Lucas capítulo 22, versículo 39 É o mesmo da grande exaltação Do triunfo sobre a morte Do glorioso retorno do Senhor Zacarias capítulo 14, versículo 4 Assim que chegaram Subiram a um grande aposento Onde se hospedavam Estavam presentes Estavam presentes Pedro, João Tiago e André Felipe E Tomé Bartolomeu e Mateus Tiago Filho de Alfeu Simão O Zelote e Judas Filho de Tiago Nota de rodapé 8 No segundo andar de uma grande casa Que pertencia à mãe de Marcos Atos capítulo 12, versículo 12 E onde se refugiaram temporariamente Onde se esconderam temporariamente Os onze com suas esposas 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5 E outros discípulos e discípulas Mateus capítulo 27, versículo 55 Lucas capítulo 8, versículo 2, versículo 3 Lucas capítulo 24, versículo 22 Havia uma grande sala Senacum Na qual Jesus celebrou a última ceia Com seus amados apóstolos Atos capítulo 14, versículo 15 Todos estes Perseveraram unânimes em oração Juntamente com as mulheres Com Maria, mãe de Jesus E com os irmãos dele Nota de rodapé 9 Esta é a última vez que Maria A mãe do Senhor é mencionada Nas escrituras Mulher virtuosa Humilde Sofrida Mas cheia de graça Lucas capítulo 1, versículo 26 Até o versículo 38 Lucas capítulo 1, versículo 42 Guardou tudo em seu coração E preferiu a descrição absoluta Em perseverante oração Com os demais discípulos Até o fim A conversão de Tiago Irmão de Jesus E autor E autor da epístola Que traz seu nome E faz parte do cânon Do novo testamento Relatada Em 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 7 Todos estes Perseveraram unânimes em oração Juntamente com as mulheres Com Maria Mãe de Jesus E com os irmãos dele Naqueles dias Sendo o número de pessoas ali reunidas Cerca de 120 Pedro se levantou No meio dos irmãos E declarou Irmãos Era necessário Que se cumprisse a escritura Que o Espírito Santo Predisse por meio da boca de Davi Acerca de Judas Que serviu de guia Aos que prenderam Jesus Ele foi condenado Como um dos nossos E teve Ele foi contado Ele foi considerado Como um dos nossos E teve parte neste ministério Com o pagamento Que recebeu pelo seu pecado Judas comprou um campo Ali caiu de cabeça Seu corpo partiu-se Ao meio E suas vísceras Todas se derramaram Todos em Jerusalém Ficaram sabendo desse fato De maneira que Na própria Língua deles Essas terras Passaram a se chamar Ao A-seu-dama Que significa Campo de sangue Nota de rodapé 10 Esse é um momento Histórico-cultural Interessante O aramaico Língua falada Pelos jovens judeus Já havia substituído O tradicional hebraico Na Palestina Daquela época Por quanto Continuou Pedro Está escrito No livro de Salmos Fique deserto No seu lugar E não haja ninguém Que nele habite E ainda Que outro Ocupe o seu lugar Nota de rodapé 11 Pedro recorre A duas passagens Das escrituras Salmos 69 25 Salmos 109 Versículo 8 Para explicar Que Judas Havia deixado Uma vaga No grupo apostólico Que precisava Ser preenchida Pedro usa a palavra Episcopado Que em grego Descreve a função Pastoral Sendo assim Era ter conhecimento Capítulo 1 Versículo 7 Versículo 7 Entretanto Essa é a última vez Que o lançamento De sortes É mencionado Na Bíblia Então propuseram Silas Atos capítulo 15 Qual destes Qual destes dois Qual destes dois homens Tem escolhido Para assumir a vaga Neste ministério Apostolado Do qual Judas Se desviou Indo para o lugar Que lhe era devido Em seguida Lançaram sortes Quanto a eles E a sorte Caiu Sobre Matias Assim Ele foi acrescentado Aos onze Apóstolos